A presidente Dilma Rousseff deu uma explicação para o aumento no imposto sobre carros importados anunciado este mês. Segundo ela, o objetivo é manter os empregos dos brasileiros. Alguns modelos já subiram de preço. O Brasil é um dos países onde os automóveis são mais caros. Mesmo os veículos fabricados aqui são vendidos a um preço menor no exterior. Antônio, você está interessado aqui nesse carro, né? Quanto que custa? 27 mil. E você sabia que um carro igualzinho a esse, fabricado no Brasil, anda 2 mil quilômetros de caminhão, de navio e chega na Argentina mais barato que aqui? Não sabia. O que você acha disso? É um absurdo isso. É, e o nosso correspondente, Jacques Gomes Filho, foi até uma concessionária em Buenos Aires conferir. É isso mesmo. Aqui na Argentina, o mesmo carro custa o equivalente a 19 mil reais, ou seja, 30% mais barato. E os vendedores daqui arriscam uma explicação. Segundo Oscar, os argentinos não se acostumariam com um aumento e elevar o preço iria diminuir a compra de automóveis. O tema das uvas, sim, influye na compra dos autos. De volta a São Paulo, nós perguntamos para a Anfávia, que representa os fabricantes de veículos, por que o carro é mais caro no Brasil. A Anfávia não quis gravar a entrevista, mas mandou uma nota responsabilizando o custo Brasil e os impostos. O custo Brasil, que é aquele valor pago, tanto pela energia, pelo transporte, pelos encargos trabalhistas, isso não faz sentido, já que o carro vendido na Argentina foi fabricado aqui no Brasil. Então nós viemos a um advogado tributarista para tentar entender a diferença dos impostos. Nelson Lacerda explica que a carga de tributos no Brasil chega a 40% do preço do carro. Mas quando o veículo vai ser vendido lá fora, as montadoras recebem abatimento desses impostos e ainda ganham créditos para usar aqui no país. Por isso, podem vender mais barato na Argentina. É interessante para a indústria brasileira, inclusive, exportar sem ganhar um centavo, porque ela ganha créditos de ICM, créditos de IPI, que ela vai, do brasileiro bonzinho, cobrar 40% e ficar com dinheiro. Pedimos então para ele fazer as contas de qual o preço do carro sem os impostos nos dois países. E veio mais uma surpresa. No Brasil, aquele carro que foi comprado por 27 mil reais custa 16 mil sem os impostos. Na Argentina, custa 13 mil. Como o mesmo carro pagou o frete e ainda ficou 3 mil reais mais barato. Este consultor dá sua opinião. A gente comprovou, tem alguns estudos internacionais que mostram que a margem de lucro no Brasil também é maior do que nos outros países. O imposto é mais caro, mas a margem de lucro também é bem maior.